Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de tangerina. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras e meias de chá de farinha de trigo, uma xícara e meia de chá de açúcar, quatro ovos, uma xícara de chá de suco de tangerina, meia xícara de chá de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó. Adicione no liquidificador os ovos, o suco de tangerina, o óleo e o açúcar. Bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho. Agora aqui na minha tigela eu vou colocar a farinha de trigo e o batido do liquidificador. Misture. Acrescente o fermento em pó e misture mais um pouquinho. Vou colocar essa massa aqui na minha forma. Eu untei ela com desmoldante caseiro. Eu já ensinei no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês. Ela mede 22 centímetros por 8 de altura. Vou colocar a massa aqui na minha forma. E vou levar em forno pré-aquecido 180 graus de 35 a 40 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que o nosso bolo estiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, já está bem morninho. Agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com a faca, solto as laterais e o centro do nosso bolo. Venho com o prato. Olha isso pessoal, que lindo que ele fica. Agora pra decoração eu vou usar açúcar de confeiteiro e raspinhas de tangerina. Então eu vou colocar um pouquinho de açúcar aqui por cima. Quem não quiser colocar essa decoração não precisa. E as raspinhas de tangerina. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ele fica por dentro. Olha como fica fofinha essa massa. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia! Mais um pedacinho. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações e não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Beijos!